Na hora de montar a carteira, é você evitar empresas que têm potencial de pagar mico, de virar um grande mico. Então, se você fizer isso, você já vai estar bem à frente dos outros investidores. Porque essas empresas são lucrativas. Na verdade, algumas delas, mesmo com toda essa crise, conseguem bater récord de lucros ano após ano. O Itaú, que a gente comentou aqui, é uma delas. Então, a gente fez a análise do Itaú. Para esse ano, se eu não me engano, a previsão... Perdão, o ano seguinte, a previsão é que elas gerem em torno de 20 bilhões de reais de lucro. O que isso significa para mim? Eu não quero aqui ficar impressionado com o tamanho do lucro do Itaú. Mas eu quero ter uma garantia de que essa empresa tem total condições de me remunerar. Não só hoje, mas amanhã, próximo ano, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Quem sabe também remunerar os meus filhos, os meus netos. Então, a visão é bem esticada. O nosso negócio aqui, o objetivo não é simplesmente ganhar dinheiro. Aliás, existe uma diferença entre ganhar dinheiro e fazer dinheiro. Eu posso chegar aqui, escolher uma ação dessa, qualquer uma delas, e ganhar 30 mil reais. Botei lá 100 mil, subiu 30%. 30 mil reais vai resolver o meu problema? Vai mudar o meu patamar, o meu padrão de vida? Sim ou não? O que vocês acham? Não, vou, eu estou vindo a bater palmas, eu vou dizer, legal, você ganhou 30 mil reais, eu também vou ficar feliz na vida, mas não vai resolver o meu problema. Então, a mentalidade, a cultura com a qual a gente aborda a ação é muito importante. Porque a maioria das pessoas, eu faço questão de frisar isso aqui, para que vocês enxerguem as ações de uma outra forma, como parceiras, como boas empresas, que podem trazer muitas alegrias, podem te remunerar constantemente, crescentemente, ao longo dos anos.